Estou aqui com o Gilson Barreto, junto com todos os seus apoiadores, aqui é todos os apoiadores dele, eu sou um apoiador do Gilson Barreto, vamos até o final agora, vamos reeleger esse cara com o seu nono mandato, décimo, décimo e até ele morrer, porque está sendo um legado grande em São Mateus e em São Paulo. Fala sobre esse trabalho. Hoje na realidade foi a reunião convocada pelo subprefeito de São Mateus com várias lideranças da cidade de São Paulo, para falar que amanhã nós teremos toda a subprefeitura no reunião para discutir o plano de governo do prefeito Ricardo Mouros, para levar a contribuição. E nós estamos participando ativamente também, eu como parlamentar, e convidando o pessoal e orientando como será essa reunião. Você está convidando a aparecer, esse vereador vai estar lá na reunião também para dar a força e pegar as demandas, que vai para a prefeitura, para a próxima gestão e para a sugestão. Trabalho, visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos. Tchau, tchau. Tchau.